Preço do etanol aqui no Mato Grosso é o mais barato do país, aponta a ANP. Adriano, você. De volta com a informação, a redução no consumo de etanol refletiu nas bombas, com uma queda no valor do produto que voltou a ser mais competitivo frente à gasolina. A queda começou a ocorrer ainda em novembro e o principal motivo foi a diminuição da demanda dos combustíveis, observada a partir de outubro, com reflexos tanto na gasolina quanto no etanol. O levantamento de preço realizado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, aponta que a média de preço do etanol em Mato Grosso é a mais barata do país, estimada em R$ 4,81, com uma variação de R$ 4,49 a R$ 5,87. Com o aumento do preço no combustível, as pessoas passaram a otimizar o transporte ao máximo, o que gerou estabilização no consumo. De acordo com os dados da ANP, se compararmos o mês de outubro com janeiro, percebe-se uma queda de 10% na comercialização do etanol em Mato Grosso e um aumento de 22% na gasolina, enquanto na comparação setembro com outubro, os dois combustíveis apresentam queda de 2% e 5% respectivamente. Apoio 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 Apoio